E você que tem um bichinho de estimação, eu sei que você dá todo o amor, todo o carinho, você quer alimentar muito bem o seu cão, você precisa de um lugar que ofereça tudo para o seu cãozinho. Casa Cão tem acessórios, farmácia veterinária e tem alimentação balanceada, que é purina, gente. Olha só, para o seu gatinho tem cat chal, tem para filhotinho também. São três sabores que você encontra aqui na Casa Cão Jardim Marajoara. Agora preste atenção nesse lançamento que está fazendo um super sucesso, é o Bonzo Biscoitos. Olha só, mas para que ele serve, Cris? Ele auxilia na redução do tártaro e melhora o hálito do seu cão. É lançamento Bonzo Biscoitos, lançamento purina que você encontra na Casa Cão Jardim Marajoara. Agora vou mostrar aqui o Bonzo, o alimento para cães adultos, 15 quilos. Você comprou, você vai levar o lançamento de presente, Biscoitos Bonzo. Esse lançamento purina aí para você, você leva de presente na compra do Bonzo 15 quilos. E você está aqui na rua, Capitão Manuel de Freitas Novaes, número 3000, quer dizer, a Casa Cão está aqui, né? No Jardim Marajoara, no cruzamento da Washington Luiz com a Interlagos. E você vindo até aqui, dando uma ligadinha, dependendo de onde você estiver, eles entregam, tá? Na região eles entregam 5521-6778, do segundo acesso às 8h30 e 19h, sábado às 8h30 às 18h. E o telefone da Purina é 0800-77-01180.